Então já deixa o seu like, porque aqui separamos não as frias, nem médias, as penas... As penas, ó... Olá a todos do canal Hot Notícias! Pessoal, se vocês acham que as tretas na fazenda acabaram só porque o programa se encerrou, vocês estão muito, mas muito enganados, porque as tretas não param, rolou treta no avião, rolou aí problemas de assalto num táxi, e isso tudo vamos dizer com detalhes agora aqui. Muito bem, galera, vamos aqui por partes dizer o seguinte. Para começar, segundo informações de Léo Dias, que é do jornal O Dia, Léo Stronda foi assaltado enquanto se dirigia em um táxi para o aeroporto de Congonhas. Ao que sabemos, foram levados joias, celular, carteiras e documentos do Léo, e ele também teve que fazer um BO para poder embarcar. Já que estamos falando de embarcar, vamos falar aqui do voo, quem é que estava? Perla e também Nádia. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Elas teriam que ir juntas nesse voo. Daí a Perla acabou batendo o pé, dizendo que não queria ir com a Nádia, e queria trocar de lugar com outro passageiro. Até que finalmente ela conseguiu. Nesse voo estavam Léo Stronda, Perla, Nádia, Luane e Dias também. É, galera, eu estou falando, essas tretas não vão acabar. Daqui a 15 anos vai ter treta entre elas, porque não é possível, hein? Eu acho, não sei se vocês concordam comigo, mas foi a fazenda mais tensa de todos os tempos, né? E isso, claro, quando estava Ana Paula Renaud, Gabi, Nádia, enfim, esse pessoal todo que realmente criavam as tretas, né? Depois ficou mais morno, etc. Vocês concordam comigo? Deixe aqui sua opinião nos comentários, deixe o seu likeão, vai. Se inscreve no canal, porque aqui só separamos as hot notícias.